A ranceníase é uma doença dermatoneurológica que atinge a pele e os nervos. É uma doença que tem cura, que pode ser tratada. E o tratamento é gratuito, é pelo SUS, mas precisa passar para uma consulta médica, uma avaliação. Quem tem manchas na pele, aquelas manchas que aparecem de repente, não são manchas de sol, aparecem de repente e elas não somem. E também vai perdendo a sensibilidade. A pessoa começa a beliscar ali a pele, não tem sensibilidade, não sabe o que foi, ou queima, machuca e nem percebe. Então isso daí é um sinal que pode ser ranceníase. Então tem que procurar um médico para passar por uma avaliação. E aí chegando na unidade, hoje nós estamos abertos aqui o dia todo, convidando você que tem uma mancha já há algum tempo, em qualquer região do corpo, mancha esbranquiçada, avermelhada, que não some com nenhum tipo de tratamento, que não é mancha de sol, que está perdendo a sensibilidade, pode vir, aproveita. A doutora Ana está aqui hoje consultando, avaliando, fazendo o teste com estesiômetro, teste de sensibilidade, para realmente tentar descobrir se é ranceníase. Porque ela é uma doença transmissível, então nós temos que controlar. O objetivo dessa ação do janeiro roxo é controlar a ranceníase, fazer o diagnóstico o mais rápido possível, para que o nosso município fique sem essa doença. É importante mencionar, a gente conversava em off, você disse que esse tratamento, após ser diagnosticado, ou ter uma dúvida aqui na unidade de saúde, esse tratamento é diferente dos comuns, os pedidos para ir até o dermatologista em Rondonópolis, é mais rápido? Sim, é mais rápido. Chegando aqui na unidade, a doutora Ana, ela já vai fazer um pré-diagnóstico, aí nós vamos encaminhar esse paciente para Rondonópolis, um médico especialista em ranceníase, um dermato especialista em ranceníase. E não é aquele encaminhamento que vai lá para a Secretaria de Saúde, que tem uma demora. Não, é por via de telefone e via e-mail mesmo, é na mesma semana, a gente já encaminha, já passa por dermatologista, faz o exame necessário, a baciloscopia, e já vem com o diagnóstico para a gente fazer o tratamento. O tratamento é em alto garças, é tratamento via oral, tomando comprimido mesmo, todos os dias, e a unidade acompanhando também. Tem tratamento de seis meses, que é para ranceníase, o palce bacilar, e ranceníase multibacilar, que pode ser de um ano até dois anos esse tratamento, mas que garante a cura. Existe muito preconceito da ranceníase, porque antigamente falava assim, lepra, todo mundo usava esse nome lepra, porque daí caíam os dedos, e não é bem assim, que antigamente não tinha esse tratamento. Até em tempos que a gente vê bíblicos, o aleijadinho, aquele que esculpia lá as igrejas da Bahia, que ia esculpindo os dedos caindo, mas hoje tem tratamento, o paciente não chega assim. E a transmissão, a gente tem que pensar que nós temos um sistema imunológico, a gente tem imunidade, e quando a gente nasce, a gente toma aquela vacina BCG, aquela vacina que fica marquinha no braço direito, ela também protege contra ranceníase. E o contato, ele é pronulgado, não é porque eu estou aqui na frente de uma pessoa com ranceníase, conversei com ela e eu peguei. Não, o contato vai de seis meses a dois anos, para poder pegar essa doença, ser transmissível. Então, a gente não precisa ter medo. Eu não tenho medo de quando vem uma pessoa com ranceníase até mim, porque não é assim, eu vi a pessoa, eu toquei na pessoa, eu peguei. Porque eu tenho a minha imunidade e esse tempo também, a gente não precisa ter essa discriminação, que não quer chegar perto, não quer tocar no que a pessoa tocou, beber no mesmo copo, como antigamente eram excluídos, esses pacientes. E hoje não, ele fica na sociedade. E também, paciente que toma a medicação corretamente, dentro de 15 dias não transmite mais. Tem uma vida tranquila, segura, e a família também fica segura. Então, aqueles que estão nos assistindo agora, que tem alguma dúvida, alguma mancha, como você mesmo disse no início da sua fala, só procurar a unidade de saúde hoje aberta de até que horas? Isso, hoje é o PSF 1 e o PSF 2, que está aberto das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, não tem horário de almoço, podem vir para tirar a sua dúvida, podem vir para realmente consultar, fazer o exame e afastar a hipótese de ranceníase. A gente está aqui para atender vocês, com o maior carinho. E lembrando também, Luiz Otávio, que é vacina do Covid, a gente tem vacina do Covid, então podem vir também, aproveitar aquelas pessoas que estão de folga hoje, e a gente está aqui trabalhando para atender vocês, vem tomar a vacina do Covid, se estiver atrasado, se não começou o esquema, porque ainda os casos estão poucos, mas a gente sabe que tem picos, então vem se proteger. E aí Obrigado.